esse cano aqui é o cano que a água desce ali de onde imposta do outro lado aqui foi feito uma barragem a gestão anterior nós estamos aqui no bairro da brasília e aqui foi feito um cano colocado um cano para a água quando imposta lá ela descer aqui para maré acontece que isso aqui é o seu derradeiro o homem mais prejudicado aqui é o seu derradeiro a gente não está fazendo questão política mas a gente está mostrando a dificuldade que ele está tendo aqui em isso aqui é a sua casa né seu derradeiro isso aqui ó de lá né esse aqui também é seu não esse aqui é da de neide essa daqui é a de neide né eu vou mostrar aqui porque impulsou na água da chuva vem água de muita chuva aí aí deveria ser já entulhado a gente não está dizendo que a culpa é de a ou de b mas a gente está pedindo aqui encarecidamente e resolva esta situação né aí possa tudo aqui né possa tudo a água da chuva vem aí com muita força aí ali ó esse é o quintal do seu derradeiro né aí a água ela ela realmente ela ela tem que escorrer nesse cano aí ó mas aí você vê que ela não está escorrendo a água ela não está escorrendo e tem bastante água né e o que é pior dentro do quintal dele lá onde ele mora ele não pode transitar não pode andar né bem-vindo também não está entulhado né então aí o é a pessoa mais carente tem muita dificuldade tô mostrando aqui não para perseguir a ou b mas para mostrar que tá difícil aqui para o seu derradeiro aqui no bairro da Brasília em Porto Rico aqui nas proximidades da da maré né mas aqui não é água da maré mas também quando a água da maré chega né seu derradeiro enche também né aí você botou essas pedras aqui na tentativa do cano abaixar para ver se se der se não der a água de jeito nenhum a água estava dando era aqui ó ali ó e já abaixou muito né tá muito difícil para mais prodigia daqui é nós aqui aqui é os moradores isso aí tá um risco senhor às vezes a gente acorda de noite né aí mete o pé na frieza tá sabendo que essa doençada aqui tá verdade não é seu? tá um risco isso aí para nós mas prodigia daqui tá sendo nós que é dentro da água aqui já é dentro do quintal dele a casa dele aqui tem tem o meu nome senhor essa suspensão aí é o mas aí tá ruim ó bem cheio né aqui é a casinha dele mostra aqui a casinha dele que tá aqui na bairro da Brasília né ele tá pedindo aqui para me mostrar aqui já secou né já secou já secou aqui mais ó mas isso aí estava dando aqui ó aqui ó quase sobe isso aí ó caso sobe né quase sobe e a gente tem criança pequena aqui tá um risco um risco isso aí tá beleza ó vou mostrar um pouco para vocês aqui estava bem cheio né os vídeos então a gente pede encarecidamente aí quem puder ajudar as minhas criação tá morrendo tudo é muita água né muita água muita água mesmo agora enche o quintal da mulher e enche aqui ó aí enche que fica prodigicado eu moro no ranchinho que eu desmanchei a minha casa aqui para fazer no verão era para eu fazer mas minha filha morreu aí enche o tudo aí já deixou para fazer no verão fizemos esse ranchinho aqui se não fosse assoalhado eu não sei como era se eu tava abrigada na rua mas ali enche né enche tudo aquele ali enche né o ranchinho né ontem a água passou da calçada aí ó foi? foi foi mesmo aqui nessa altura aqui passou tudo faltou pouquinho para dar lá aqui ó vem a ver aqui gente eu estou mostrando aqui a casa do seu derradeiro aqui no bairro da Brasília em Porto Rico faltou pouco para dar aqui dentro ó olha aí a altura do assoalhado isso aqui ó tava aqui ó olha como está isso aqui ó já lavou ainda né lavou por causa do quintal daqui dá para filmar tudo eu já perdi a primeira vez minhas coisas por maré agora perdi por água doce é enche tudo é enche tudo enche tudo então gente eu estou filmando aqui não é questão de perseguição para político não olha só para mostrar a dificuldade é que essa mãe de família e o pai né estão encontrando aqui dificuldade pedindo ajuda é do poder da gestão né da gestão aí municipal puder ajudar aqui tá bom é isso aí na verdade falta empilhar né mas aí para quem não tem condição de empilhar é difícil certo aqui já o porto da ali já o porto da rampa né a gente aqui não está culpando nem A nem B nem C né são consequências naturais mas aí ajude aí né se puder ajudar aí a mulher vamos dar essa força aí para essa cidadã né e aqui ó paisagem linda uma garça ali ó certo é isso aí valeu um abraço